Sejam bem-vindos, cabelos do morcego, meu nome é Fábio, vamos falar mais sobre The Batman, meus amiguinhos, porque nós tivemos, conforme já destaquei aqui essa semana, o lançamento do livro, entre aspas, prequel do filme, onde mostra o começo de carreira do Bruce, ou pelo menos a sua infância, a parte da sua adolescência e o momento onde acaba se tornando o Batman, especificamente. É um livro que só saiu nos Estados Unidos, não tem tradução para o Brasil ainda, vamos ver se mais para frente isso acontece, não tem nada confirmado nesse sentido, entretanto, caso você queira comprar o livro, tem como fazer isso através da Amazon brasileira, eles fazem importação para você, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, caso você tenha interesse. Mas, pois bem, meus amigos, existe uma dúvida em relação ao Batman deste filme, que a gente vai assistir lá em 3 ou 4 de março, que é o fato de como ele se tornou o morcego, quais foram os treinamentos para ele conseguir ser o cara que combate o crime aí na noite de Gotham City, porque não adianta nada você simplesmente se vestir de morcego e ter bilhões se você não sabe dar porrada em ninguém, porque aí você vai morrer fácil fácil. E o livro acaba trabalhando um pouco disso sim, o livro tem todo ali um enredo que envolve não só o Bruce tendo então o seu treinamento, descobrindo porque ele quer ser o Batman, descobrindo como ser o Batman, mas ao mesmo tempo envolve ali uma garota nova, que se envolve com corridas, não digo ilegais, mas tem lá alguns rachas e assim por diante, tem todo o envolvimento ali com o pinguim e ao mesmo tempo você vê um pouco da origem do Edward Neshton, né, nosso charada aí do filme. Obviamente que eu vou entrar em spoilers do livro aqui, tá, então não tem muito como fugir disso, mas o que tange então ao Bruce virando o Batman, nós temos o treinamento do personagem, nosso protagonista com o Alfred, né, o Alfred é um agente britânico, um ex-agente britânico que acabou cuidando do Bruce depois que os pais dele morreram, coordenando vários aspectos da vida então aí do futuro Batman, inclusive fazendo treinamento corpo a corpo, treinamento de combate do personagem. E faz muito sentido até porque como o Alfred é um ex-agente britânico, então é o cara que sim tem como passar ensinamentos aí pro protagonista, faz parte inclusive de alguns quadrinhos esse detalhe, que a gente entra aqui então especificamente em Batman Terra 1. Caso você nunca tenha lido este quadrinho aqui, Batman Terra 1, uma realidade alternativa que mostra um Batman diferente, um Batman que não é tão detetive e etc, mas que ele quer combater o crime e acaba tendo então através da figura do Alfred aqui, que é um ex-militar, o treinamento que ele precisa pra fazer o combate. É claro que o Batman Terra 1 não é um Batman que a gente pode dizer assim que mesmo com o treinamento do Alfred se dá muito bem, ele precisa de muita ajuda do Alfred com o passar do quadrinho. Mas é claro que não é só no quadrinho aqui do Batman Terra 1 que o Alfred é um ex-agente britânico, isso já foi estipulado muito tempo atrás, mesmo antes de Terra 1, que o personagem tinha este escopo, né, tinha todo esse background dentro aí da sua origem. O Alfred já teve vários detalhes na construção da sua origem, ele já quis ser detetive, ele é ator, né, fez artes cênicas na faculdade, tem esse escopo de um ex-agente britânico, tem o escopo de ser um militar e etc. Então o personagem aqui, esse coadjuvante muito conhecido aí dos quadrinhos do Batman, ele não se restringe a ser só um mordomo, ele não é isso faz um bom tempo. Se você pega também a animação Beware the Batman ou A Sombra do Batman, você também vai ver o Alfred ali sendo um ex-agente britânico que acaba treinando o Bruce Wayne no momento que ele é o Batman. Você vê isso sendo construído durante a série e é uma boa animação também envolvendo o nosso querido aí, Alfred. Então estamos de acordo aqui, o livro acaba seguindo bem o que é o personagem dentro da sua origem, dentro do que envolve os quadrinhos e outras mídias. Mas o Bruce não treina só com o Alfred, porque sim, tem um período ali onde o personagem acaba viajando pelo mundo, passando por várias faculdades para fazer novos treinamentos. Então esse detalhe é muito importante também aqui na formação do Batman, acabou ocorrendo o livro. É claro que eles não citam assim, mestre por mestre, o personagem passando ali, mas isso pode ser uma coisa a ser explorada mais pra frente aí dentro do Bat-universo que o Matt Reeves quer criar. No que tange a criação do Batman realmente, dessa persona que vai combater o crime em Gotham City, ela é um tanto quanto básica, pelo menos que eu achei do livro. Nós temos então o Bruce Wayne junto com o Alfred viveu na Torre Wayne e na Torre Wayne tem o porão ali, onde nós temos aquela estação de metrô abandonada. E lá então o personagem acaba encontrando um carro que ele quer modificar, que ele quer cuidar. O tal do Muscle Cara aí, tal qual a gente tem visto o Bat-móvel, que vai ser o futuro inclusive do Bat-móvel, tal qual a gente viu. E esse lance do automóvel, do carro, de corridas talvez clandestinas aí, é uma coisa que está muito presente na origem desse Batman especificamente. Isso vai ser um ponto muito importante dentro do livro aqui, a ponto de conhecer então essa namoradinha dele momentânea que é a Dex, que também participa dessas corridas aí, né, e vai levar então a uma espécie de cruzamento aqui no que envolve o Bruce com o Edward Neshton. Porque enquanto o Bruce aprecia as corridas aí, que inclusive a Dex participa, o Edward Neshton acaba quase sofrendo ali uma espécie de atropelamento por causa de uma dessas corridas clandestinas, o que faz com que o antagonista da trama, que não sei se necessariamente antagonista aqui, mas enfim, dá pra considerar também, ele tenta então ali destruir o carro da Dex, né, com explosivos. Mas é claro, resumidamente aqui, que o Bruce impede que a Dex morra então por essa explosão, mas nosso protagonista faz toda a investigação de quem pode ter destruído o carro ou tentado matar então ali a galera que pilota os veículos. Tendo o ímpeto de fazer justiça, tendo em vista o que aconteceu. E esse é um ponto importante aqui, pelo menos no livro, da questão da virada do personagem, de ter um objetivo na sua vida. Isso leva ele a fazer o treinamento que a gente citou aqui durante o vídeo, pra voltar mais pra frente, pra Gotham City, pegar um protótipo de uma armadura da parte tecnológica da Wayne Enterprises, modificar ela, e aí sim começar a sair nas ruas pra combater o crime. E a ideia dele de personificar o Batman, né, o homem morcego, é porque enquanto ele estava fazendo uma modificação nessa roupa tecnológica, o morcego acaba voando ali na estação de metrô abandonada, dando a ideia dele ser o Batman. Pelo menos aqui no livro, ou nessa ideia do Batman, a gente não tem aquele lance do Bruce Wayne ter medo de morcego, aparentemente, né, não é uma coisa que o motiva fortemente tal qual é na trilogia do Nolan, ou é tal qual, por exemplo, Cavaleiro das Trevas e etc., né, o quadrinho especificamente. Aqui a gente tem um lance só da inspiração mesmo, e essa inspiração também faz parte das origens do Batman, né, como, por exemplo, quando a gente pega a origem, a primeirona de todas lá, Detective Comics no 1933, nós temos o Bruce no estúdio pensando o que ele ia se tornar, e aí que o morcego entra no estúdio, não destruindo janela nenhuma, tá, nada do tipo. O morcego entra tranquilamente ali, e o Bruce fala, pá, beleza, vou ser um morcego. É claro que com o passar do tempo, através do Cavaleiro das Trevas e do Batman 1 do Frank Miller, que a coisa ficou muito mais dramática, né, com o morcego destruindo a janela, pousando sobre o busto do pai do Batman, e aí sim, o morcego, né, pelo menos o Bruce Wayne falando, sim, pai, eu vou me tornar um morcego. Mas esse ponto do enredo aqui que fala que o Bruce, então, tem essa ligação com corrida, com carros e etc., me lembrou um quadrinho tanto quanto recente aqui do personagem, um quadrinho infantil, inclusive, que é esse aqui, Batman Ultrapassagem, que no original é Batman Overdrive. Nós temos aqui um Bruce Wayne investigando a morte dos seus pais, tendo raiva do Alfred até, mas usando as suas habilidades aí pra reconstruir um carro que o pai dele amava aqui, né. Então é um quadrinho bem enraizado nessa questão dos automóveis e coisa nesse sentido. Inclusive, o carro aqui parece muito o Batmóvel, não parece? E é engraçado que nesse quadrinho também aqui, o Bruce tava fazendo a modificação de um carro ali, de repente acaba saindo um morcego e isso dá a ideia mais pra frente de ser o Batman. Não necessariamente colocando o nome Batman pra si, mas pegando as características do morcego pra fazer a sua nova identidade aí, pra tentar descobrir quem foi o assassino dos seus pais, que tem uma ligação com o Carmine Falcone. Inclusive, esse quadrinho é baratinho hoje em dia, acho que ele custa uns 25 reais, uma coisa do tipo, assim, você consegue encontrar com desconto até. Então vale a pena dar uma lida, é um quadrinho infantil, é o seu dessequídeas, mas eu acho que não precisa ter esse preconceito não, como se fosse algo ruim, coisa nesse sentido. Eu acredito que vale a pena dar uma leitura, ainda mais que pelo que a gente tá vendo aqui, segue uma vibe meio de Batman, né, ou de Batman seguir uma vibe desse quadrinho aqui. Eu acho que o Matt Reeves não pegou esse quadrinho aqui pra fazer a sua adaptação, a sua nova versão do Batman, mas se a gente tá pirando aqui, vamos pegar como inspiração também. No que tange ao charada, meus amigos, eu achei que o livro não se aprofundou tanto no personagem, assim, dentro das suas construções, da plausibilidade das construções. Porque a gente vê aqui o charada, vivendo no orfanato, ele fica um bom tempo vivendo no orfanato, ele tem problemas de ser notado especificamente, ele adora charadas, ele adora resolver ali enigmas e etc. Tem o sonho de ser um cientista forense, coisa nesse sentido, e acaba tendo esse problema com as corridas clandestinas aí em Gotham City. Isso leva ele a ter uma raiva dos ricaços de Gotham City, porque ele vê que a galera que pratica esse tipo aí de esporte, entre aspas, são pessoas de alta classe, motivando então a destruir o carro. Depois ele vai querer se vingar no que tange ao orfanato, ele acha que ninguém deve viver no orfanato. O próprio charada destrói aqui o orfanato que ele vivia, né. Só que quando tudo isso acontece, o charada sente que ele não tem uma satisfação em relação a isso, porque ele não teve reconhecimento dos crimes que ele tava cometendo. Então por isso que ele quer talvez explorar algo maior, explorar a corrupção de Gotham e colocar o seu nome aí dentro dos crimes que vão ser cometidos mais pra frente. O livro, eu senti que talvez faltou um desenvolvimento aí. Mas de novo, eles podem ter guardado o charada pra fazer um grande desenvolvimento, no filme especificamente, até porque pode ter um twist lá e etc. Então eu achei que a coisa fica mais interessante no que envolve o Batman aqui, né, e suas origens, o seu treinamento, e porque ele adotou o manto de morcego pra combater o crime em Gotham City. Eu só fico em dúvida se esse livro vai ser realmente bem canon pra franquia The Batman, né. E geralmente as coisas se comunicam, né. Estão dizendo que esse livro, sim, ele é bem canon, que ele tá sendo considerado parte da história toda aí no que envolve, então, esse novo Batman. Só que eu já vi em alguns outros momentos esses livros, às vezes, não se comunicarem, ou mesmo quadrinhos, né, não se comunicarem direito com as mídias originais. Em jogo isso acontece direto, né. Injustiça é uma salada que, pelo amor de Deus. Em outros casos também acontece isso. Pode ser que num primeiro momento esse livro aí tenha alguma coisa canon, sim, né. Mas mais pra frente pode ser que desconsiderem pra seguir uma ideia diferente. A gente tem que ver mais pra frente. Acaba valendo como curiosidade, sem sombra de dúvida, né. Mas vamos ver se eles vão usar isso aqui realmente como algo a ser seguido aí por toda a franquia The Batman. Pode ser que mais pra frente eles revisitem a origem e coloquem mais pontos importantes. Explorem mais mestres do Homem-Morcego e coisas nesse sentido. Vai que. Mas eu acho que dentro dessa construção que foi feita em relação ao Batman, é uma origem que ela tenta sair um pouquinho daquilo que a gente já conhece, mas ao mesmo tempo traz elementos que são muito parecidos com aquilo que a gente já conhece do Batman em outras mídias. Nos quadrinhos, em outros momentos de adaptações e etc. Então não é uma coisa que eu diria que é absurda que eles pegaram um caminho totalmente diferente. Eles ainda continuam aqui no caminho interessante. É claro que no que tange a dramaticidade dos pais do Bruce, isso vai ser explorado muito no filme, né. A gente com certeza vai ver ali detalhes que vão ser perigosos. Envolvendo inclusive o Thomas Wayne. Então isso é um ponto que a gente ficar de olho que o Matt Reeves vai trabalhar no seu filme. Mas se formos levar em consideração a sua origem do Batman aqui, eu achei bacana, achei legal. O Charada ficou devendo um pouquinho. Eu acho que é para o filme mesmo, a exploração desse antagonista. Então vamos esperar por lá. E no que tange essa personagem original que é a Dex, que aparece no livro aqui, ela tem um lance envolvendo aqui o mundo criminoso de Gotham City. É explicado isso. Ela tem uma vibe de mulher gato, uma proto-mulher gato basicamente, né. Que acaba no final do livro indo para outro lugar ali do mundo DC, que na verdade seria Metrópolis. Inclusive tentando sua vida lá com a Lex Corp, a empresa do Lex Luthor. Tem essa referência também. Mas é uma personagem que fica só no livro ali para trazer algumas ideias no Bruce. Inclusive trazendo uns detalhes amorosos para ele. Então trazidas as minhas considerações, uma origem legal. Achei bacana. Eu quero saber a sua opinião. O que você acha dessa ligação forte do Bruce com corridas e etc. Achei bacana. Gosto do Alfred também treinando o Bruce e outros treinamentos que viriam a fazer parte da vida do personagem. Me traga os seus comentários aqui embaixo. Quero saber tudo de você. Bem, compre o meu. Deixa o morceguinho para se morregar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho para se notificar os nossos vídeos. É isso que eu vou ficando por aqui. Como sempre no final do vídeo nós temos os membros do canal. A galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês. Bem como a de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Sumarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveito que você está aí meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima. E fui. Agradeço a sua companhia. 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 Agradeço a sua companhia.